Você sabe o que é um nevo halo ou nevo de suton? Se não, vem comigo nessa pílula dermatoscópica. Oi pessoal! Nevo halo ou nevo de suton é um nevo que acontece um processo de involução que começa pela periferia desse nevo. O nevo vai involuindo até o seu completo desaparecimento. O nevo simplesmente desaparece. Isso acontece num processo de quatro etapas. Primeiro começa um eritema, forma-se o halo branco, depois esse halo começa a atingir a área central do nevo até que ele desaparece. Geralmente, às vezes, fica uma mancha branca no lugar do nevo. Esse processo precisa ser compreendido para que você não confunda, por exemplo, com o melanoma. E também ele pode estar associado a outros processos imunológicos do paciente, outras doenças autoimunes, como doenças da tireoide, vitíligo. E pode estar associado, sim, à regressão em outras lesões melanocíticas. Bom, eu vou mostrar para vocês como que ele fica na dermodoscopia, pois é muito interessante observar nos nossos pacientes. Primeiro que a gente vê, então, é esse processo começar com esse halo branco, lembrando que essa área é acrômica, mais clara que é a pele do paciente. Esse halo branco vai invadindo a lesão central, lembrando que ela fica mais descolorida, mas a gente fica atento sempre como que essa área central é, por quê? Porque, como nesse relato de caso, aqui, na verdade, não era uma lesão melanocítica, não era o nevo halo, na verdade, era um melanoma, que existia uma área de regressão simulando o nevo halo, e que na área central existia uma área de melanoma, com irregularidade de cor, regressão com esses pontos, azuis acinzentados, crisálidas e outros critérios para melanoma. Então, cuidado sempre com essas lesões de características especiais, porque elas podem fazer diagnóstico diferencial com melanoma. E era isso que eu queria falar com vocês. Acompanhe os seus nervos aulos, porque geralmente eles vão, a tendência é ocupar todas essas categorias da evolução, para que você tenha segurança do que você realmente está vendo. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e até a próxima semana com mais um nevo de características especiais. e até a próxima semana com mais um nevo de características especiais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti